Música Mãe, o que você achou do Sea World lá das baleias? O oceano Maravilhoso Maravilhoso O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui agora? O que a gente está fazendo aqui agora? Tomando uma baita filaça Para O que é o nome desse livro? É ver os pinguins né? Eu espero que tenha pinguins lá dentro Porque não teria pinguins? Depois dessa pinguina Peripico já Música 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 Legal, ele quer passar, ninguém deixa ele ficar brincando Bom dia pessoal, vou dar um resuminho pra vocês do que foi ontem, de como é que foi o SeaWorld Que a gente foi ontem, aquele parque aquático Bom, primeira coisa, então fica aquela dica que eu dei no começo do vídeo De você sempre ir no show da baleia primeiro Porque começa, tem shows ao meio dia, às duas Tá mais vazio, porque as pessoas vão chegando no parque E as primeiras atrações que estão logo na entrada, que é a montanha russa e tudo mais O pessoal já vai indo pras filas dessas daí E o show da baleia que fica no estádio, se eu não me engano chama Sea Stadium É do fim do parque, então você tem que andar muito Então no começo tá mais vazio Conforme as pessoas vão avançando no parque e descobrindo os lugares Vai enchendo mais, então a dica é de você ir no começo do dia Mesmo assim vocês viram pelos vídeos que tava bem cheio Já lotou arquibancada E sempre chegar por volta de, sei lá, uma hora, 40 minutos antes do show Então se você quer ir no show das duas, chega mais ou menos no 10, 10 e 20 Pra garantir um lugar bom E outra coisa, se você não quisesse molhar, só da segunda vão assim, tem o primeiro setor de cadeiras Aí tem um vão com o corredor pra cima Esse segundo vão não molha ninguém Então mesmo que elas joguem água, não chega água lá Agora todo pessoal que tá nesse primeiro setor de baixo, por mais que fique mais perto das baleias Molha sim, porque elas jogam água no pessoal Brincando e também os treinadores lá falam pra ela jogar Então se você não quisesse molhar ou não estragar nenhum equipamento eletrônico, nada mais Senta só pra ver Do segundo setor, foi onde eu sentei E vocês viram que a distância é boa, dá pra ver completamente E até você ter uma visão geral, você não fica tão perto de uma ou de outra Então essa é uma dica, mas eles avisam que eles não se responsabilizam no começo do jogo por nenhum dano com o eletrônico E que ali deve ser uma área que vai molhar Então pras pessoas tomarem precaução, colocar os eletrônicos dentro de mochilas, sacos de plásticos Pra não ter esse tipo de problema Então eles já deixam avisado pra não ter essa responsabilidade Bom, depois a gente foi naquela tower, que é uma vista geral Como se fosse um elevador, mas sem queda, só pra você ver todo o parque e a cidade A gente foi também numa expedição pra ver pinguins Então é onde tem os pinguins lá no gelo Foi legal também Eu entrei numa montanha russa, numa fila de uma montanha russa por duas horas Quando eu cheguei faltava dez pessoas pra passar Aí eles disseram que não poderia brincar naquele dia O brinquedo estaria interditado até que esfriasse a temperatura ou que voltasse outro dia Então acabei que fiquei ali um tempão pra nada Mas mais ou menos, fazendo um resumão aí de como foi tudo A área de estacionamento, bem grande, não tive dificuldade com isso Oscila aí os valores de 15 até 22 dólares, dependendo da área que você pegou Se você paga 22 dólares, é uma área prioritária Onde você tem vagas mais fáceis, com sombras Então eles tem lá umas áreas com árvores, onde você pode parar na sombra e tudo mais Então é uma boa dica aí Mas oscila dentro dessa casa dos 15, 17, 19 dólares aí o estacionamento Chegando até 22 E que mais? Bom, fazendo um resumão de tudo Foi bem legal Hoje a gente vai pro Universal Pro parque né, que tem o Harry Potter, Springfield Que vocês vão acompanhar nesse vídeo, no próximo vídeo que eu vou colocar aqui Então é uma boa dica você conhecer quando vier pra Orlando O SeaWorld E aí a gente vai ver hoje como é que vai ser os estúdios da Universal Certo? Então esse foi o Travel Today No SeaWorld, espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, dá um joinha que gostou Se inscreva no canal, favorite o vídeo Pra que as outras pessoas também possam ver Tá certo? Então o próximo Travel Today vai ser exatamente falando dos estúdios da Universal aqui em Orlando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho